Só com o helicóptero do Corpo de Bombeiros foi possível chegar até a casa onde estava a mulher grávida de nove meses, que ficou ilhada junto da família na comunidade Calunga São Moleque. Mais de mil famílias estão isoladas na Chapada dos Veadeiros por causa da cheia dos rios. A maioria em Cavalcante. Casas e lavouras estão debaixo d'água. As prefeituras de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás decretaram o estado de calamidade pública. O governo enviou cestas básicas para a região. A nossa prioridade é atender as pessoas que estão em necessidade. E para isso eu peço a vocês também que procuram a primeira dama, procuram assistência social, que a gente vai estar lá dando apoio para vocês necessários. E na casa de vocês também, quem está na zona rural, que está ilhado. A cheia dos rios fez pontes rodarem. A GO-118, principal ligação com Goiânia e Brasília, continua interditada. Nos municípios de Mucém e Buriti Alto, o rio também subiu muito. E há moradores isolados dos dois lados. Só é possível transitar de barco. Realizando aqui o monitoramento do rio Bagage, das balsas aqui, auxiliando as pessoas no transbordo, onde elas precisam passar aqui para estar levando mantimento, água potável. E hoje, infelizmente, as chuvas continuam e o rio aumentou aí uns 4 a 5 metros de altura. E o rio aumentou muito a largura dele, dificultando ainda mais esse transbordo das pessoas. Já chove há cinco dias sem parar. E a previsão é de chuva intensa, principalmente nessa área amarela, o que deixa as regiões norte e nordeste de Goiás em situação de alerta. Chuvas que vão variar entre 100 até 150 minutos de chuvas acumuladas, podendo chegar em alguns locais ali, próximo à sede de Niquelândia, até 200 minutos. Também chove bastante em Alto Paraíso, que atrai muitos turistas por conta das cachoeiras. Muitas pousadas têm reservas esgotadas para o Réveillon, mas é bom alertar que o turismo ecológico é perigoso com chuva. Isso prejudica muito aqui a nossa região, além dos danos causados às famílias que podem estar desabrigadas, é a questão do turismo aqui na nossa cidade. Mas os acessos aos pontos turísticos, tanto aqui a Alto Paraíso, quanto no Distrito de São Jorge, estão funcionando normalmente. Obrigado, gente.